Então, essa música aqui é em homenagem a todas as vítimas e pessoas que contraíram a gripe A nesses últimos tempos. Pra você que ficou doente na sua casa, e ficou de cama, e ficou preocupado, não sabia se era essa a sua hora ou não, e pra você que se foi também, essa música é pra você. Amém. 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 Amém.